Gente, nessa cobertura do veraneio de Santa Maria 2022, olha que eu encontro aqui, Mirum da Motovras. Mirum, ele é desde o começo aqui de Santa Maria das Barreiras. Mirum, primeiramente, que estrutura bacana, esse ano tá legal. É, com certeza, né, eu já frequento Santa Maria há 30 anos. E dessa vez, acho que o nosso amigo Adriano colocou pra arrebentar. Acho que ele humilhou muitas e muitas praias aí do Araguaia. Pegou, com certeza, uma estrutura que foi top. Então, convido todo mundo a vir pra Santa Maria das Barreiras. Aqui tá show de bola, muito bom. Dois anos sem praia, por causa da pandemia, o povo tava com saudade. Ah, com certeza, né, eu também estava, né, como todo mundo tava. Mas Santa Maria é um lugar muito tranquilo, muito bom, então convido todas as famílias pra vir pra Santa Maria das Barreiras. E com a estrutura que o Adriano montou aqui hoje, ela ficou muito boa. Então vem pra Santa Maria, todas as famílias. Quantos anos mesmo que você veio aqui? 30 anos. E nunca existiu uma estrutura tão boa quanto essa, né. O Adriano, dessa vez, ele colocou pra arrebentar mesmo. Parabéns, nossa amiga Adriana Salomão, né, que fez uma estrutura aí pra humilhar até um pouquinho as outras praias. Obrigado, Mironzinho. Miron parou gentilmente pra conversar com a gente. E você que tá aí, venha pra Santa Maria. Nós estamos aguardando você. Rede TV, canal 17, emissora oficial do veraneio Praia do Pio, Santa Maria 2022. Valeu, Miron. Valeu. Um abraço. Beijo.